Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Lá você pode também ter acesso a todos os códigos dos Omnitrix dados no Matterfall. Tudo prontinho pra vocês aí, pra vocês estarem usando e desfrutando. Então, além disso, também temos uma aba que mostra todos os vídeos postados ao vivo pra vocês aí. E tudo notificando pra vocês e quando tem mais. Além disso, como se não bastasse, também temos cargos de níveis. Como level 3, Alcatruta, que você pode estar ganhando a tag Alcatruta. Level 7, que você pode estar ganhando a tag O Pior. Level 35, que você pode estar ganhando a tag Contratempo. Level Alien X, que tem a chance de entrar pra Staff. E além de ganhar no multiplicador, 2,575 XP. E também ganha imunidade a Automod. Então, entre o grupo do Discord, já são mais de 600 pessoas aí no grupo do Discord. E é isso aí, espero que vocês gostarem. Bora pro vídeo. Vídeo de galera, eu tô mostrando pra vocês aí a segunda playlist aí do Omnitrix da Gwen, do protótipo. Então, lembrando, da primeira vez eu fiz a primeira playlist. Se você não viu, o vídeo vai estar aí na descrição ou aí em cima do card. Mas é isso aí, bora lá mostrar aqui pra vocês. Primeiramente, a primeira playlist seriam até o Fantasmático, esses aliens, né? É... Deixa eu pegar aqui, ó. É... Beleza. Aí, tipo, teria esses aliens aqui, né? A primeira playlist, até o Fantasmático. Aí, a segunda playlist. Veja, já comecei com o bala de canhão, ó. Seria uma cidade aqui, ó. Bala de canhão. É... Que mais? X. Deixa eu ver se aparece agora, não tá aparecendo. Ó, a bala de canhão, você tá vendo que tem bala de canhão... É... O gigante e tudo mais. Os aliens... Os outros aliens. Vamos lá. Primeiramente, como eu vou fazer pra desbloquear eles. Vamos ver. Primeiramente, começar aqui sumonando um... Sumon... Eita, ele tá me batendo? Pode ir aqui, beleza. Bate. Eu sei que um... Pra desbloquear um dos aliens é assim. Ah tá, não era isso que eu queria. Pera aí. Isso. Beleza. B. Próxima playlist. Tá, não desbloqueei. Vamos testar, então, outra coisa. Sumon. Minecraft. Wolf. Foi mal, doguinho. Desce aí, você não cai aqui embaixo? Beleza. Morri. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Desce aí, você sabe outra coisa. Gogumelo. Esse aqui eu tenho certeza que vai. Bota no chão. Pera aí, vem pra cá. Vamos botar gogumelo no chão. Deixa eu botar perto de água, talvez? Ou não. Não lembra agora. Não, esse gogumelo não dá, mas eu acho que na mão já dá. Vamos ver. Zero. Aqui no caso, pra bloquear os pós-elvagem. Bota. Preciso de areia. Caramba, como é que eu boto o gogumelo no chão, mano? Esse gogumelo específico não tem como. Não é aranda da terra, eu tenho quase certeza. Tá, vamos pra cá, não? Ah, aqui seriam os meus, né? Lixe um, barcanhão. Tá, se o bloco de gogumelo não foi, vamos pegar então. Cadê? Cadê? Não, 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 não. Cadê aquele bloco humano? É tipo esse aqui, só que eu digo gogumelo. Aqui. Zero. Acho que só dá pra botar nesse coisa, né? É. Foi. Aí, ó, virou os pós-elvagem, tá vendo? O poder é pegado pro comando, mas eu quero mostrar pra vocês como faz pegar mesmo. Mas, ó. Os pós-elvagem. Da hora. Aí que temos aqui, ó. Coitinho de subir dele. Até da hora os pós-elvagem dele, ó. Dá o poderzinho, pá. Esse aqui é da hora que explode. Vamos ver se dá algum efeito. Não, só uma coitinha de fumaça instantânea. Legal. Mas agora já temos aí o pós-elvagem. Vamos ver se consigo bloquear agora o outro. Aí, lobinho. Cadê? Aqui. Foi mal, lobinho. Vou ver, você... Não consigo bloquear você. Foi. Lobo. Acho que eles bloquearam em ordem, se pá. Não sei. Mas, enfim. Agora temos aí o... É... Gwen. É... Como que seria? Lobis Gwen? Seria isso? Lobis Gwen. Recebou. Ó. Da hora. Beleza. Temos aí o lobis Gwen. Lobis Gwen, no caso, né? Tá. Vamos bloquear agora o... Outro que seria o Husky. Com o Husky. Desbloqueia. Vai, vem. Vem. Beleza. Vamos ver. Y. O... O... Múmia. Olha que da hora. O Múmia da Gwen. Muito bonito. E eu acho que é com o Husky que desbloqueia também o... O Frank Strike, velho. Com a certeza. Beleza. Mata aí. Deixa eu ver. Desbloqueia o Frank Strike? Não. Desbloqueia o Frank Strike. Husky, Husky, Husky. Wink, Wink. Acho que é com o Zombie Villain, eu acho. Bate. Beleza. Y. É. Aí vai ser com o Zombie Villain. Zombie Villain. Zombie Villain. Zombie Villain. Aqui. Bate. 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 Beleza. Foi pro Carcaça. Engraçado. Essa... Aí, ó. Temos aí, agora, o... Caramba, se não me... O Frank Strike, né? Ó. Muito da hora também. Top. E... Vamos agora pra cá. Desbloqueamos o Frank Strike. Agora, vamos ver. Os próximos. Seria o Glutão. Preciso o Gourmand e Tag. Não faço ideia como é que pega lá. Então, eu vou desbloquear por comando. Até porque, quando eu tava testando isso aqui, eu também desbloqueei por comando. Então, Scoreboard. Players. Set. Tag. Não é. Tag. Meu Nick. ADD. Gourmand. Fechou? Feito. Isso, toma. Toma. Ó. O Glutão da Guenta. Que da hora, mano. Deixa eu ver aqui. Ó. Da hora. Quero testar o raio dele. Peraí. Dá pra comer tudo? Não. Só o seguro. A língua. Toma. Da hora. Vamos agora aqui pro próximo. Vamos ver. O próximo seria... O... Dupe, né? Deixa eu ver. Dupe. Dupe Tag. Beleza. O próximo seria o Eden. Ó. Da hora. O Eden. O clone, né? Se vocês preferem também. Aí nós temos aqui. O... Opticode. Que seria o Mega Olhos. Que é... Ei. Eis. Não. Ei. Deixa eu ver. Ei. Beleza. Foi. Aí nós temos aqui o poder de... Lá virou o Mega Olhos aqui, ó. Poder de... Calma aí. Como... Clínger. Aqui, ó. Raio. Fogo. Gelo. Padrão do Mega Olhos. E poder do... Esquecer do peito, ó. Da hora. Vamos ver. Dá um daninho da hora até. Acho que dá slones também. Top. É... Vejamos aqui. Agora o próximo seria o gigante, né? É. Finalmente. Tô com o Star. Não. É... Qual que é a tag? Pro gigante. Big. Big. Fechou. E olha o gigante da Gwen, mano. Olha isso. Que da hora. Esse gigante. Ó. Raio. Só dá um bugado quando eu faço aqui, ó. Porque dá pra cima do meu Shazer. Mas olha que da hora. Aí... Que que é esse aqui? Charge Jump. Olha que da hora. Ela também tem o Jump do Quatro Braços. Top. E... Ela é um gigante diferente, né? Dos... Do que a gente tá acostumado. Ela tem dois raios, ó. Tem esse e esse. Legal. Beleza. Vamos só somar aqui. E... Fechou. E seriam esses os aliens, né? Deixa eu ver. Ah. Ainda falta o... Condutoide. Que no caso seria o Feedback. Condu que? Condutoide. Fechou. Feedback. Feedback seria poder de... Esperar o tempo, eu acho, né? Esperar um tempo até... Acho que isso aqui carregava, eu acho. Charge Energia. Ah, não. É isso aqui mesmo. É Energia. Fechou. Aí a gente tem o poder de... Esse V. Vamos sumanar aqui a nossa... Consegui fazer? Dez? Sim. Opa. Dez. Consiga. Não. Não consigo, não. Da hora. Paralisa. Charge. Carrega. Da hora que tem que recarregar. Além de voo, né? Ó, o voo dele. Da hora. Feedback. Curti. Porrada. Mais ou menos. Mas eu curti esse que tem que carregar dele. É, vejamos agora. Temos quem? Temos a playlist 3. Ent, Ultimate Tag War e Recall Tag. Ah, deixa eu ver uma coisa. Ultimate. Deixa eu ver se é isso aqui. Ultime. Ultime. Tá, agora eu tenho ultime. Não. Tag. Tag. Encute me. E Recall. Acho que tem que ser recalibrado, né? Não teria outra playlist. Ah, playlist 3. Foi. Uou. Olha isso, galera. Mano. Mas isso aqui vai ficar com o próximo vídeo. Caraca, olha isso aqui, mano. Que no caso dá pra pegar o... Vamos ver. Só vamos fazer um testezinho. Um pequeno spoilerzinho. Bora lá. Olha isso. Vai pegar no protótipo. Não tem que se recalibrar. O quê? Não, mas... Não entendi muito bem. Mas isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 2 aí da Dawn da Gwen. É... Como vocês viram aí, eu já tô muito ansioso pra pegar e testar essa terceira playlist. Mas isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe lá esse canal. Adivine pro vídeo. E se eu... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho